Olá pessoal, eu sou Amanda Jurno, vocês já me conhecem, eu sou do ICMovimento Brasil e hoje nós vamos fazer um tutorial de edição básica no ICData. Conforme exercício proposto ao final deste módulo, nós vamos inserir um artigo científico dentro da base de dados do ICData. Alguns artigos científicos não estão em licença compatível com os projetos Wikimedia. Isso não tem problema porque os metadados desses artigos podem ser inseridos dentro da base de dados sem problema algum. Então informações como o título, a autoria, aonde aquela obra foi publicada e até mesmo o link para referência para a pessoa encontrar o conteúdo podem ser inseridos dentro da plataforma sem problema nenhum. Estou compartilhando com vocês a minha tela, vocês estão vendo a tela inicial do ICData e notem aqui pelo topo superior direito da minha tela que eu não estou logada. Vamos fazer o login, então, como primeira etapa deste processo. Muito bem, fizemos o login e eu consigo saber se eu estou logado ou não quando aqui no topo superior direito da tela aparece o meu nome de usuário, vocês estão vendo. Notem também que o idioma da interface foi alterado para português do Brasil porque essa é a configuração que eu coloquei no meu usuário. Vocês podem clicar aqui, talvez esteja escrito English, vocês podem clicar aqui e alterar o idioma conforme a preferência de vocês, ok? Isso vai fazer com que todas as partes da interface que estejam traduzidas e sejam traduzíveis apareçam no idioma que vocês escolheram. Eu escolhi compartilhar neste tutorial é um artigo que foi publicado na revista Galáxia do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC. É este artigo aqui, vou compartilhar com vocês a guia, ok? Este é o artigo que nós vamos inserir. O primeiro passo é selecionar o título desse artigo que nós desejamos compartilhar. Voltamos aqui para o Equidata. Aqui no topo superior direito há uma barra de pesquisa, nós clicamos aqui e colamos o título que nós copiamos, nós clicamos ou em Enter ou nesta lupinha e vamos pesquisar na base de dados do Equidata. Vejam que não foi encontrado nenhum item com esse título. Então, significa que esse artigo ainda não foi inserido na base de dados e nós podemos seguir inserido. Uma outra forma de inserir qualquer item dentro da base de dados do Equidata é usando este menu lateral aqui do lado esquerdo da tela de vocês, tá vendo? Vocês clicam aqui em criar um novo item e vai abrir uma página com as informações para serem completadas. contudo, nós vamos seguir a partir daqui, porque ele já vai nos ajudar e já vai preencher o rótulo deste item com o título que a gente pesquisou. Então, vejam aqui embaixo que está escrito, nenhum resultado corresponde a esta pesquisa, você pode criar um novo item para este texto que nós procuramos. Então, nós vamos clicar neste link, criar um novo item. A página que abre é essa página de criação de novo item, vejam que ele já inseriu automaticamente o idioma, conforme o idioma que está a nossa interface. No rótulo, ele colocou o título desse artigo que nós vamos criar e há um espaço para inserir uma descrição e nomes alternativos. Nós vamos fazer isso já já, vamos clicar primeiro em criar. Muito bem, o nosso item já foi criado na base de dados. Vejam que já existe um QID único para esse artigo científico, para esse item que nós estamos criando, mas nós precisamos inserir outras informações sobre ele para que esse item não seja deletado. Uma dica importante para quando a gente está começando é usar modelos. Como nós ainda nunca inserimos artigos na plataforma do Wikidata, é interessante a gente usar um artigo que já esteja inserido para a gente ver quais são os campos que podem ser preenchidos nesse tipo de item. E vamos começar a inserir informações sobre ele. Então, vamos confirmar qual que é a data dele. É um artigo... Ah, antes eu preciso clicar em editar aqui nesse topo superior direito, onde vocês estão vendo o meu cursor. Editar. Artigo científico publicado em 2018. Neste momento, nós não vamos fazer a tradução, porque essa tradução, ela exige, né, um cuidado, porque são conceitos, não palavras, simplesmente. Então, nós vamos deixar para fazer essa tradução depois com calma. Mas eu dupliquei essa informação para o português europeu, né. Há uma distinção entre português do Brasil e português europeu, porque alguns itens realmente tem nomes distintos, tem diferença aí entre esses dois portugueses. No nosso caso, não tem diferença, mas a gente duplica essa informação. Eu gosto de fazer isso. Não se esqueçam de sempre clicar em publicar. Olha aqui no topo superior direito dessa janela, para que essa informação seja computada. Muito bem, publicamos, então, a descrição desse item. Veja que a descrição já apareceu aqui em cima, ó, abaixo do QID. Agora, o próximo passo é inserir as declarações sobre esse item. A primeira declaração, quando a gente clica aqui, ele já nos, o Wikidata já nos mostra quais são as duas principais declarações que nós temos que inserir quando nós estamos criando um item. Que é instância D e subclasse D. No nosso caso, a gente vai escolher o instância D, tá. E aqui, artigo científico. Vejam que apenas ao digitar artigo, já aparece um menu com várias opções ligadas à palavra que eu escrevi. E essa primeira aqui é a opção que nos interessa. Artigo científico. Nós vamos buscar o link para adicionar uma referência, né. Então, nós vamos colocar aqui o URL, que já vai aparecer as opções, é o URL da referência. Vou colar o endereço da revista onde esse artigo está publicado. E vou clicar aqui em publicar no canto direito dessa janelinha. Muito bem, adicionei a primeira declaração sobre este item. Nós vamos aqui embaixo adicionar mais declarações. Vejam que o Wikidata já abriu aqui uma lista suspensa com as opções ligadas a esse tipo de item que nós estamos criando. Então, nós dissemos para a base de dados que nós estamos criando um artigo científico. E ela já nos colocou aqui quais são, geralmente, as declarações que são criadas para esse tipo de item. Então, a primeira delas que ele me colocou aqui é data de publicação. E nós vamos seguir a sugestão. E buscar a data de publicação é 1º de agosto de 2018. Vejam que ele me mostrou que vai ser exibido como janeiro, né. Então, é porque está invertido. A data está do formato estadunidense, né. Bom, não sei se é o formato estadunidense, mas eu a conheço dessa forma. Data de publicação. Vamos adicionar uma referência. Sempre vamos colocar, nesse caso aqui, a mesma referência que é o link para o artigo, onde o artigo está publicado à revista, né. Então, pronto, inseri a data de publicação. Clico em publicar. E pronto, mais uma declaração sobre este item. Vamos lá adicionar uma nova declaração. E a próxima que nos foi sugerida é o título. O título deste artigo, nós já inserimos lá em cima como nome do item, mas nós vamos inserir aqui de novo. Notem que ele pede o idioma, porque o título é um conteúdo textual. Ele não é uma unidade que pode ser intercambiável aí em vários idiomas. Então, é preciso dizer para a base de dados qual é o idioma em que esse conteúdo foi escrito. Então, eu disse que foi escrito em português do Brasil. E vamos de novo adicionar a referência. É importante sempre adicionar a referência. Muito bem. Então, o título está em português do Brasil. A próxima sugestão é publicado em... E aqui nós vamos colocar o nome da revista. Nesse caso, é Galáxia. Muito bem. Próxima sugestão. Nome do autor. Vamos seguir a sugestão e colocar o nome do autor, que é Carlos Dandréia. Esse autor não tem o item no Wikidata. Então, ele entra apenas como um título, como um texto aqui. Aqui, a próxima que nos aparece, a próxima declaração são as páginas. Vamos conferir aqui, 28 a 39. Notem que o formato de inserção de número de páginas precisa ter esse ife no meio. Se você colocar o A ou algum outro caractere aqui no meio, ele vai dar um símbolo de alerta, que é uma exclamação que aparece aqui do lado, dizendo que tem alguma coisa errada. Mas, se acontecer isso, também basta vocês clicarem nessa exclamação para entender o que está acontecendo de errado e poderem corrigir. Adicionamos o número das páginas, vamos adicionar outra declaração, que é o volume. Vamos ver se essa revista tem volume. Não, ela não tem volume, mas ela tem número. Então, nós vamos deletar o volume e vamos colocar o número. E o número dela é 38. De novo, adicionar a URL de referência. Mais uma declaração. Não temos o volume. Idioma da obra ou nome. Eu pulei aqui esse volume, porque a gente já sabe que não existe. Identificador público e médio não é o caso, mas tem o DOI, mas a gente já vai falar sobre o DOI. Vamos primeiro para o idioma da obra ou do nome, que é português. Adicionamos a referência. A função URL, clicamos sempre em publicar. Adicionamos mais uma declaração. E vamos para o tema principal. O tema principal, a gente insere a partir das palavras-chave. Não vão ser todas as palavras-chave que tem aqui na base de dados. Quando não tiver, vocês podem ou criar esses itens, ou apenas deixar sem essa informação. Bom, então o primeiro é controvérsia. O segundo tema... Esqueci de adicionar a referência. O URL da referência. Vou clicar de novo aqui. Agora, essa é uma tripla que pode ter outro valor, né? Então, o item da tripla é o artigo científico, a propriedade é o tema principal, o valor aqui é a controvérsia. Só que a gente pode adicionar um outro valor, que é o outro tema principal desse artigo, que é aqui, métodos digitais. Vamos ver se a gente tem na base de dados, este termo, digitais. Não há este termo na base de dados, então, neste caso agora, nós vamos pular. Vamos inserir o segundo, que é a plataforma. Adicionamos a referência. Clicamos em publicar. Vamos adicionar um outro valor. Vamos fazer uma outra tripla aqui, com a mesma propriedade, que é teoria ator-rede. Teoria ator-rede. Adicionamos a referência. E publicamos. E agora, por fim, vamos ver se a última palavra-chave, geralmente artigos têm cinco palavras-chave, né? Vamos ver se a outra... Ah, não, eu cliquei aqui errado. Cancelar. Adicionar valor. STS. Que é estudos de ciência, tecnologia e sociedade. Adicionar referência. Adicionar referência. Pronto. Então, vejam que nós fizemos uma tripla. Nós fizemos quatro triplas com o mesmo início. Então, todas elas começam com o item ou artigo, seguem com a propriedade tema principal, mas tem valores diferentes. Então, o valor da primeira é a controvérsia, o valor da segunda é a plataforma e aí por diante, né? Então, vamos adicionar uma última declaração aqui no nosso caso, que é o DOI. O DOI é o Digital Object Identifier. Desculpe, eu não sei o inglês. É o DOI do artigo. Vamos ver se esse DOI, se esse artigo tem um DOI. Não são todos os artigos que tem. Peguei o DOI desse artigo e vou colocar. Ele está do formato errado, mas eu vou colocar dessa forma para vocês entenderem como que é que aparece quando a gente faz alguma inserção errada. Aparece esse simbolozinho aqui, que é uma exclamação dentro de uma bolinha. Quando você põe o cursor em cima, aparece a informação, essa declaração tem alguns problemas potenciais. Você clica aqui e ele diz que o problema é a restrição do formato. Então, esse tipo de propriedade aceita um valor em um determinado formato e nós não respeitamos isso. Então, nós clicamos em editar e trata-se de inserir apenas o número do DOI e não o link do DOI, né? Vamos adicionar a referência, aproveitar que nós voltamos aqui. E clicamos em publicar. Pronto. Vejam que sumiu a informação de que havia algo errado com esse item. Muito bem. Terminamos a inserção do nosso artigo. Vejam que ele está na base de dados a partir deste QID específico. Se vocês fizerem a busca, vocês vão encontrar esse artigo. E nós finalizamos esse tutorial aqui. Eu espero que vocês tenham tido uma boa experiência. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa inserção do artigo, não hesitem de usar a página de discussão aqui da unidade. E nós do Wikimovimento Brasil estamos sempre à disposição para ajudá-los no que quer que seja relacionado às plataformas Wikimedia. Até a próxima!